TV Portugal, espetáculo. Cascais, como costumamos dizer, é levado às pessoas e sempre na perspectiva de fazer muito mais, muito melhor e com menos. É essa aposta e é essa aposta que tem vida sem ganha e aqui o Cascais Music Festival vem demonstrar uma vez mais do que em Cascais, a noite, os espetáculos, os festivais e neste caso é um Cascais Music Festival é uma festa aos artistas, uma festa à música, uma festa aos festivais e com a adesão que já teve este primeiro dia expectiva-se melhores noites ainda no futuro e com o seu tempo a continuar a ajudar com esse calor ficará ainda melhor. Cascais, elevado às pessoas Olá, boa noite, está tudo bem? Bom! Eu te amo! É maravilhoso estar em Portugal, obrigado por nos receber aqui no Cascais Obrigado! 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 Obrigado!